Muito bem, vamos lá. Vocês já pararam para pensar quanto vale para um e-commerce ter uma boa imagem junto aos seus consumidores? É óbvio que sim. Isso é tratado com o pessoal de marketing, pessoal de conversão. É importante você ter uma boa imagem. Eu não preciso ficar explicando para vocês toda a preocupação que vocês têm de qualquer reclamação que é postada em uma rede social ou no Reclame Aqui. Agora, será que os consumidores estão, de fato, reclamando com motivo? Será que os consumidores estão reclamando dentro da legalidade? Afinal de contas, isso aqui é um Estado democrático de direito. E o que isso quer dizer? Isso aqui tem regra. E quem manda é a lei. Portanto, no final do dia, o que vale é a decisão do homem da capa preta, a decisão do juiz. Agora, de fato, no dia a dia, existe a tentativa de buscar o equilíbrio entre questões legais e o relacionamento com o cliente. O nosso escritório tenta trabalhar de uma forma muito próxima com a área de marketing e de relacionamento com clientes. mas esse relacionamento com essas duas áreas nem sempre é tão tranquilo assim. Porque é fato que, muitas das vezes, as empresas vão ter que sucumbir a absurdos por parte do consumidor para manter esse bom relacionamento. Portanto, o nosso papel aqui não é dizer para vocês o que vocês devem fazer, mas passar para vocês o que vocês podem fazer se vocês optarem de que este é o melhor caminho. Muito bem. É fato que mais e mais os consumidores têm utilizado as redes sociais para se manifestarem. Mas de que forma esse consumidor se manifesta? Será que esse consumidor também já está educado do ponto de vista do que é direito dele quando ele vai se manifestar sobre uma experiência que ele teve em uma compra? Ou simplesmente esse poder que a internet dá está sendo utilizado de uma forma totalmente aleatória? Arnaldo Jabor disse, e essa eu garanto, porque quase tudo foi Deus que criou, Arnaldo Jabor que falou. Essa eu confirmo. É do Jabor. O Jabor disse que a internet democratiza, mas também libera a idiotia. E é fato. A internet democratiza a possibilidade de qualquer um se manifestar. Mas o que tem de absurdo na internet é algo assustador. A coisa é tão absurda que nós temos um cliente, um grande player de cosméticos, perfumaria, que sofreu um problema muito sério na última semana, é quase que tragicômico. Óbvio que eu não vou colocar aqui o nome do cliente, mas a situação foi a seguinte. Toda vez que você compra um produto, você pode escolher a amostra de um outro produto. Ele te manda uma amostrazinha grátis. E uma consumidora comprou cinco produtos, teve direito a cinco amostras grátis. Cada amostra que chegou, ela vinha com uma sigla. S.O.S. Essa consumidora postou nas redes sociais que, muito provavelmente, essa empresa comprava produto de trabalho escravo e alguém estava pedindo socorro. As pessoas começaram a comentar o assunto. Porque, afinal de contas, trabalho escravo é uma coisa que está na mídia. Trabalho escravo relacionado à moda está na mídia. E aquilo foi tomando uma proporção tão grande que, infelizmente, a empresa teve que se manifestar. S.O.S. nada mais era do que uma sigla interna que vai envolver o nome da empresa, mas relacionada ao uso daquele tipo de produto como amostra. E a empresa teve que se manifestar, porque aquilo estava tomando uma proporção tão grande que já tinham jornalistas ligando para pegar a opinião, o posicionamento da empresa sobre o assunto. É óbvio que, quando a empresa explicava para os jornalistas mais sérios, eles não levavam adiante e a pauta caía. Mas, nas redes sociais, aquele conteúdo ficou. Um outro caso, de um outro cliente, fabricante de panetones. Mais ou menos, início de dezembro, me chamam para uma reunião na sede da empresa e o fundador, o senhor, estava transtornado. Ele não entendia muito de redes sociais, mas ele quis me mostrar um vídeo postado no Facebook onde uma consumidora teria dito que tinha encontrado um inseto dentro do panetone. E o vídeo ia dando um passo a passo, dela abrindo o panetone, tirando um pedaço do panetone. Já estava cortado, mas ela tirava um pedaço assim e aparecia um inseto. Aquilo já estava em um nível de 700 mil visualizações e não sei mais quantos mil compartilhamentos. O fundador da empresa me chamou para ir até a fábrica, porque ele tinha um único argumento para comprovar que aquilo era um absurdo. Ele falou, Márcio, observa bem no inseto. Olhei o inseto. Demos zoom no inseto. Está vendo o inseto? Ele está inteiro, não está inteiro? Ele está inteiro. Está vendo as patinhas? Aí nós fomos até a fábrica. Ele me levou até o forno. Ele falou, Márcio, aquele inseto, se tivesse passado pelo meu forno, não estaria no estado que está. E me subsidiou com laudos e laudos de que aquilo era quase que impossível de acontecer. A empresa também teve que se manifestar. A empresa notificou a consumidora que imediatamente tirou o vídeo do ar e confessou para a menina do atendimento, óbvio que era uma pessoa, era a diretora de marketing, que, de fato, ela tinha colocado o inseto, mas era porque ela queria gerar likes. Portanto, de fato, a internet libera a idiotia. E muita gente faz isso sem ter a mínima consciência do que está fazendo. Agora tem o outro lado também. Nós temos cinco casos no escritório de concorrência desleal, onde a gente conseguiu comprovar que concorrentes plantavam reclamações no Reclame Aqui. Portanto, tem o dolo também. Tem algo que é intencional e que a gente também precisa ficar atento.